O Supremo Tribunal da Colômbia autoriza o assassinato de bebês até o sexto mês de gestação. Na Colômbia, em 21 de fevereiro de 2022, o Tribunal Constitucional do país legalizou o aborto até a 24ª semana de gestação. Já não bastasse a notícia da autorização do genocídio de crianças inocentes, grupos pró-aborto ficaram descontentes com a decisão dos nove juízes, pois eles queriam a descriminalização completa do aborto. Na Colômbia, o aborto era permitido somente quando a vida da mulher estivesse em perigo, ou se um feto tivesse malformação, ou ainda quando a gravidez fosse resultado de estupro. Agora, as mulheres colombianas poderão abortar até o sexto mês de gravidez, sem precisar apresentar nenhuma justificativa. Embora o genocídio seja um termo usado para limpeza étnica, extermínio de um certo grupo humano, é difícil não classificar o extermínio de bebês inocentes como genocídio. Um grupo mais forte, subjugando um grupo indefeso de seres humanos. Covardia na sua última concepção. A Bíblia traz relatos de fatos semelhantes, como por exemplo, quando o faraó mandou matar as crianças da geração de Moisés. No Novo Testamento, a geração do Messias também sofreu com a desumanidade do déspota Herodes. O desejo incontrolável de se impor através do terror é típico de governos e sistemas tiranos, que querem, através do controle das massas, subjulgar os povos. Características claras e evidentes de que, em breve, o anticristo conduzirá a humanidade para a destruição eterna. Nós temos que gritar e defender a descriminalização do aborto? A luta pela legalização seja uma luta do movimento social, do movimento feminista e da bancada de mulheres do Congresso Nacional? Deus tem o alívio para todos os homens e tem sede de justiça. Plantão em Portais Eternos. Deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar e comentar. Sua opinião pode trazer luz ao ignorante.